. . . . . . . Tem o Alcatru oito, está de lado, mas ele não pode fazer nada, vamos despachar, não sei que no vídeo vai ficar torto este, mas olha, paciência, mais um vídeo que já esteve a treinar, um vídeo, naível, vídeo agora. E isto vai ser uns bons takes, vai demorar em muitos. E nao. Ok, vamos lá. Mission lock, we infiltratar enemy territory without detection and are making our way through the bowels of Serk's fortress. You know, I ticked that buzzer out, went to his head. Oh, no. Which way do we go? This way. What makes you so sure? I'm Buzz Lightyear, I'm always sure. We've been detected. The walls, they're closing in. Quick, help me prop a flexible man. Ei, me desculpe, você moron! Ei, galera, olhem! Não são as paredes, são o elevador! Vamos, não temos tempo para perder! Todos, pegam a caixa! O que é isso, hein? Eh, Buzz? Por que não só tomar o elevador? Eles estarão esperando isso! Ah, brotinho... Isto é outro Buzz, para quem não sabe. O gajo que fazia a voz deste, do Slinky, era o Jim Varnes, um gajo que fez o Ernesto na prisão, o Ernesto não sei aonde, era esse ator que morreu. Ah, vamos começar. No 3, quem faz a voz dele é um amigo dele. Por acaso imita bem a voz do Slinky. Ahn... Duga lá? Duga. Eu não vou... Isto é só para me dizer o que é que... Onde é que estás... Isto é... Pronto, Leon. Perceberem? E isto é, mais ou menos, a mesma coisa também. Pronto. Aqui, o Mr. Potato Head. Rapaz, eu comecei a fazer merda. Solta, porra! Já sei onde é que estão todas as moedas, tudo de quando. Ah, para apanhar a moeda! Mas que coisa! Foda-se! Pronto, para apanhar aquilo ali... As botas a jato. Não é as botas a jato. Ainda não. Mas é este gancho. A partir daqui, já posso voltar àqueles níveis atrás. Ainda não. Preciso ainda das botas a jato. Mas pronto, aqui já tem acesso ao gancho. Pronto. O pé dele... O pé dele está... Ah, dá para reparar que falta-lhe um pé. Mas o pé dele está aqui. Onde está o Ham, o porco, também. O porco vai-me falar das moedas e blá blá. 50 moedas, dá-me um Pizza Planner Token. É sempre uma conversa, já sabem, é o costume. Sim, filho de deus. E depois tem que apanhar uns rotos. Que é para o pai dos rotos que estão lá em cima. Oh, filha da puta. Pensava que isto era... Olha a bota dele. Já apanhei. E estes ratos que estão aqui. Tem que apanhar 5. Quase que não, caralho. Oh, rapaz! Filha da puta. Pronto. Pronto. O primeiro é lá aqui na água. Nos treinos nunca me aconteceu isto. Isto está vivo, como é óbvio. Eu sempre pensei... Agora tenho que ir por aqui. Pronto. Até a sapatilha dele. Pronto. 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 Agora apanho este. É leão para fazer a meira. É reão para apertar. E depois quadrado para disparar. Depois apanho sempre mais gancho. Pronto. 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 Ui! Ui! Muito cuidado. Isto aqui é fogo. Quando o meu lazer vai rolar. Não sei o que ele está a falar. O reflexo... Tipo, reflete a boca. Mas quando ele fala, não é mesmo. Porco. Estou achando não. Era assim. Não sei se são obras verdadeiras. São brinquedos. Viram o Rex. O Rex é assim. É só para dar dicas. Olha o outro rato. Isso é o que você deve fazer. Mother Mouth. Ah, Mother Mouth. É lá que faço-se ligar os ventiladores. Isto é o posto dos elevadores. Mas não vou para aqui ainda. Isso é o que você deve fazer. Cala-te caralho. Foda-se. Não há tempo para perder. Ops. Ah, não é. Pronto. Agora vou deixar-me apanhar o Super Laser. Isto já está aqui outra vez. Isto já está aqui outra vez. Não vou gastar para eles. Isto vai demorar boi takes. O que isto é fazer. Isto é um nível muito grande. Por isso vou ter que editar mesmo. Sou obrigado a editar. Que sorte. Isto não tem descos. Tem que ser assim. Como viram no nível anterior. Ah, que nem toca na moeda. Ah, meu Deus. Vê-se cobras verdadeiras. Não parecem brinquedos. E se são. São as únicas verdadeiras. Então. As verdadeiras. Ah, foda-se. Esqueci-me. Ah pá. Foda-se. Estas destes robôs, caralho. Só de lado. Mas que se foda. Estou a editar outra vez. Ah, rapaz. Morre. Da puta. Ah pá. Estás a gusar comigo? Foda-se. A ventoinha vai-me levantar. A ver se tenho que fugir daqui já. Isto é non-stop. Traz-me não a nada. Pronto. Já estou na cena do roto. Isto aqui. É o que faz levantar. Isto poço do elevador. Não é do elevador. Isto poço está aqui ao lado. Direito. Pronto. Assim não tenho que estar a subir isto da outra vez. Estão a perceber. Aqui lhe há menos rotos. Olha aí. Vou abrir agora. Não. Com uma razão isto está a piorar a imagem. Está mesmo a entretar. Agora. Tenho aqui um Pizza Planet Token também. Mas não é dela. Desta rata. Como se costuma dizer. Foda-se. Isto jogo está tão mal feito, meu. Bate-se com os cornos aqui, caralho. Já no nível das obras. Era assim. Para subir a empilhadora. Foda-se. Puta que pariu. Juro mal dito. Isto é por causa dos botões. Isto é o que vai é ativar os elevadores. E abrir a porta para ter o acesso aos elevadores. Deixou-me apanhar isto. Este rótulo. É foda-se para apanhar. Muito foda-se. Eu vou esperar que ele venha para o pé de mim. Assim. Vá lá. Primeira. Parece que servam os tranhos. Aperto. Agora. Tem que ter corret... Não. Corretos não. Posso ir por aqui já. Onde estava ao pé do Rex? Vocês estão a perceber? Era a key mesmo. Que ia dar automaticamente a key. Por baixo destes levadores não há nada. Olha o Rex está ali. E tem aqui mais um roto que também é difícil de apanhar. João Ratão. E eu esperar que o outro levador suba. Isto é um cabra-cabeças porque existem muitas moedas aqui dentro do poço do levador para apanhar. E o rato só tem este. Olha boa. Isto já vai subir. Tenho que jogar sempre com os dois levadores para apanhar o rato. Não deu. Este rato é foda-o para apanhar. Este rato é foda-o para apanhar. Deixa eu ver o que é que ele está assim com o olho. Ele está a fazer meira. Quando a gente olha de outra maneira. Ele já não está a fazer meira. Ele já não está a fazer meira com o olho. Olho de meira. Anda sua rata. A tua mãe está preocupada com tudo aí. Muito longe. Muito longe. Este rato é um atrofeio. O outro no meu sim fui logo à primeira. Já dei uma pancada aqui que é merda virua da câmera. Foda-se. Assim está muito lodo. Está a fazer-se perfeito. Só queria que o rato. Vê se nós depois de todo mundo. Está muito longe. Foda-se. Olha o tempo que eu vou perder aqui atrás do rato. Ai meu Deus. Meu Deus. Caralhos. Foda-se. Já devia ter subido para o outro elevador. Como vinha aqui em baixo não há nada. É onde estive. O rex está ali. Era a partir dali que eu entrava para aqui. Para sair. Dos elevadores. Queria que o rato se aproximasse mais. Está muito longe. Foda-se. Assim espera. Talvez assim. Deixa-me descer. Sorte. Se quis lá em baixo estava fulido. Não. Não. Tecnicamente não. Tinha a vintoinha para chegar até lá acima. Já está. Mãe rata. É isso. Foda-se podia subir mais cara. Aleluia. Pronto. Agora a partir daqui. É sempre a subir. Pô. Pô. A casa das outras pessoas. Tem que estar a subir para os andares de ninguém. Assim já vou diretamente lá para cima. Para o andar do HAL. HAL. Uma hora ainda vai durar muito. Daqui a primeira moeda é esta. Agora é para apanhar. Uma já está. Deixa isto ser tudo. Agora. Vou ter que editar outra vez. Isto já não dá para um take. Outra vez. O Buzz está louco. Está sempre a vender as asas. Próxima moeda. Ops. Está aqui mais uma. Já está. Aqui é a cena do rato. Da mãe rata. Onde estava o codo. Aqui tem uma moeda. Se não me engano. Não. 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 Também não era aqui. Parecia. Não era. Mas há uma zona aqui. Eu sei. Não, não, não. Não, não. Aqui não vai dar. Tem uma que... Ops. Mal. Olha, aquela moeda aqui tem que apanhar mesmo, 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 é sério. Caralho, deu pausa, meu. Agora foi o analógico do caralho. Analógico, filho da puta, caralho. E tudo fulido com isto. É o tala móvel, caralho, é tudo. Não gosto de ter um caralho, um tripé, de jeito. Foda-se, mas é tudo. Meto-nos do caralho, meu. Falta-me mais um tapar-lipirador, se a chuva. Falta-me mais um tapar-lipirador. Foda-se, não pode fazer nada de jeito, meu. Estes bostas do caralho. Caralho. Aqui não há nada, neste ventilador. Ventilação. Este ferro não há nada. Mas ali há, e ali há também. Ah, o que é que eu queria chegar? Vira-te. Estes são andares, várias pessoas. Estes são andares que já estou a poupar. Estes são andares... Estes são andares. Que merda, cara. Esse pau não tem nada a cair, ali já tem né com o pau, ai não muda, me dá mais um terceiro pau, falta mais um retom, estou a tentar endereitar o ecrã, nunca fica direito meu, mexe sempre, sem tripé é uma merda, não é para fazer nada de nada mesmo. Lá lá, para acertar aqui é complicado, tem mais um pau lá em cima, acho que sou eu, tenho certeza, é aquilo. As últimas moedas disto pua são estas. Foda-se! Buzz do caralho! Meu Deus, isto a caralho não ajuda, este jogo tive críticas, que estive a pesquisar na internet, e as mais críticas delas todas é a jogabilidade, é uma merda, o a caralho não ajuda, e os saltos também, os saltos que o boneco dá, o gos não se agarra em nada, um bosta autêntico. Resumo ainda, é um filho da puta. Eu tenho isto aqui, se não boto com os cornos ali. Já tenho os rotos para dar à rata, e as moedas para dar ao porco, e agora, este vai abrir esta ventilação que está aqui ao lado. Assim, pronto, já tenho que estar a pegar elevadores, e caralhos, e bugalhos, vocês percebem? Uh, isto é puta mesmo. Agora tenho que fazer uma corrida para ganhar aqui mais um token. Token? Token. Este é o Pairote. É, tem chapéu, o Pairote. Este token está aqui, não consigo a apanhar aqui. Está mesmo feito para apanhar só a mim ou não fui? E as moedas daqui? São complicadas para apanhar. Ah fuck. Eu uma já fodei. Nada. BUMBA! Tudo fast shaft. Vem ao de fast shaft. Ah mariquinhas de merda. Ah mariquinhas, mariquinhas, tu és caralho. Sai caralho! Ué a corrida já acabou e ainda está... Sai daqui caralho! Foda-se! E no outro que estava jogando esta merda, deu-me uma vibra qualquer. No jogo. Ora já agora que estou aqui embaixo, para me custar na andadeira estou puro. Certo. Ah, isso é o dinheiro. Aqui você vai, garoto x2. Ui Jesus, nem consigo dar um salto de jeito, meu. Agora. Vou pela direita para dar o coiso roto. Já está aqui o ventilador. Os dois ambos já estão ligados. Para o infinito e mais além, filhos da puta. Agora do homem é rata. É uma rata mesmo. O outro é o pai que está lá em cima. O da Corroida. Eu aviso o ecrã. Acho que está do lado. Não sei. É impressão menha. Keep on playing. Ok. Essa já está despachada. Agora voa. Queira. Para não estar a saber isto outra vez. Agora este ventilador serve para ir lá para cima. Ah, isto é mesmo que quando ele se encosta faz isto. Pronto, já estou cá em cima. Não tenho que estar a subir esta merda de broche. E pronto. Vamos. Qual é? Se o... Pairote. Paralho. Eu gosto desta música. Isto está para apanhar moedas aqui. Meu Deus. É um atrofeio. Sensacional. Increível, caralho. Uma moeda já falhei. Aqui vou falhar outra. Vamos ver. Vamos lá. E já saí fora daqui. Do mapa. Sem querer. Para a minha esquerda. Ah, pena saber que tinha acabado isto. Foda-se. Não acabou nada. Não acabou. Mas está filmando. Olha. Não percebo o que é que se passou aqui. Mas apareceu uma mensagem qualquer. Bateria eu tenho. Isto não sei o que é que esta merda que era. Isto está lá móvel do caralho. Não aguenta um cu sequer. Um pai. Oh, que caralho. Alguma vez... Estes quando estou a falar isto. Foda-se. Interrompe-me. Estava a dizer mais um... Uma parte editada. Isto é mesmo tela móvel. Esse puta demora. Meu Deus. O ecrã vira torto e não vejo nada. Ah, já apanhei. Eu quero apanhar a moeda que falta daqui. Da parte de cima. Aquela. Foda-se. Um minutinho. Esquece. Joga-te. Joga-te se não te vais cair. Joga-te caralho. Foda-se. Joga-te. A conta deu uma bebra. Eu fiquei preso aqui no túnel. Cai fora do túnel. O que é que acontece? Saí do mapa. E nem queria que acontecesse outra vez. Eu tinha que iniciar o jogo e ia me foder. o que é que acontece? É isso aqui, pai. É isso aqui. É isso aqui, pai. Olha só. Não vai calhar. O que é que é isso? Essas moedas são a troféia para apanhar. Por causa dos treinos, correu-me pior. Aqui até me correu bem para apanhar as moedas quase todas. Só é esta que não estou a conseguir apanhar. Pronto. Agora, este é o terceiro shaft. Sim, acho que é. É, este é o terceiro shaft. Por que neste shaft havia moedas para apanhar. Já apanhei. Por isso, daqui está tudo. Por aqui, está certo. Agora já vou para a parte final. Antes de ir para o apartamento do Halle. Vou agora para ali para cima. Do vento aqui. No objetivo agora é ir ali acima. E vocês pensem. Como é que vás ali acima, lavrado? Eu digo-vos, não é por aqui. Mas sim. Pura lei. Isto é um dilema para encontrar este. E estava mesmo fácil. Pó. Vai querer não ajuda. Tinha aqui uma tombino. Aranha. Tem que matar. Ainda bem que tem um laser. Guardado. Tem que aproveitar já. Enquanto tenho este laser. Já está. Pronto. Já passei este nível. Para o infinito. E além. Resolhe o teto. Pronto. Apanhei tudo aqui. Quatro takes. Só para fazer este vídeo. Foda-se. Só tentar ajeitar este. Não vale a pena. Mas é. 63 moedas. Era o máximo moedas que tinha aqui. Contente com os vilões, claro. Agora vou gravar. Yes. Of course. Anda Riggs. Prt. Desculpa aí. Isto já está. Cinco tokens. Agora vou logo para o último andar. O andar do Hell. Já aqui. Pronto Mutes. E o Daji. E o Duins. A casa do Andy. Ali atrás. Não é muito longe daqui. Do Hell. Vá. Fiquem bem. Zedrabuznia. Já tenho só desporto santo. Tchau. Tchau.